O que é que vai quebrar a porta? O que é que vai quebrar a porta? O que é que vai quebrar? Oxi! Vem que tá aí, viu? Seu Getú, deixa eu usar o teu computador só um pouquinho. Só um pouquinho? É ligeiro, é ligeirinho. E por que tu vai usar aqui? Porque lá faltou internet e deu pano no negócio. É ligeiro, viu? É ligeiro! Remota muito não, por favor! Oxi! Meu Deus do céu! Vou logo fazer minha gambiarra aqui logo. Porque lá embaixo não dá pra fazer não. Oxi! Como é que eu faço? Piru fica na cola, só olhando a pessoa. Oxi! E aqui não. Aqui eu tenho privacidade. Por que é que tu tá de conversa, hein? Nada, Mariana. Eu tô aqui fazendo um trabalho aqui. Um trabalho. Aqui é ligeiro. Então eu acabe e devolvo. Não tem nada estranho aqui. Tá aqui dentro do teu serviço. Tá conectado. Uuuuh! Uuuuh! Oi, princesa. Deu certo! Deu certo! Deu certo! Uhuuuh! Maravilha! A galinha terminei, viu? Até que enfim, né? É até que conserta lá. Acho que amanhã eu venho de novo, viu? Tu tá consertado! É só um pouquinho, só um pouquinho. Tu não acostuma não. É só um pouquinho. É só um pouquinho. É só um pouquinho. É só um pouquinho. Deixa eu olhar aqui. Fazer igual que eu faço comigo. Eita. Deixa eu pegar aqui onde foi que ele mexeu. Estou com ele. Deixa eu ver. Aqui. Mentira! Ah não, o Bilu tem que saber disso. Não, o Bilu tem que ver. Eu vou levar lá pra ela ver. Mas ela tem que saber, mas menino... É muito burro, Chiqui. Mandar tu comprar papel, toalha, tu comprar papel higiênico. Mas não é papel? É papel. É papel, mas não serve. Acho que tu é burro demais, Chiqui. E tu tá falando o quê? Porque tu é pior que ele. Se for possível, tu vai pior aí. Não tem que falar. Não tem que falar. Não tem que falar. O que foi, Marguela? Boa tarde, Bilu. Nunca é jeito pra você não, Chiqui. Eu tava vindo pra fazer você ir trocar esse papel. É briga em cima de briga. É papel e serve de todo jeito. Dá pra ir para fora. É bonito. Que maravilha. Oxi, tu faz meu medo. Também tu, Chiqui. Agora pronto. Oxi. Mas se rasga, como é que eu vou trocar? Se rasgar. Agora? Não tem nada a ver com o teu papel do banheiro aí? Não tem nada a ver? Ainda bem que não rasgo. Vou no mercado logo. Olha ali, Deus do céu. Que brinquistada é essa? Viu? Eu vou a casureira dele. Não tem que fazer isso não. Vão botar a mulher que ela vem pra trás. Vem suíno. Cadê o velho? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ele tá, rapaz. Entendeu a festa aqui agora? É festa e a caninha. É a festa que vai ser a sua mulher. O que foi, Bilu? O que foi? As suas conversinhas, achei aqui. Do atleta. Que conversa? Do atleta porque você usou o computador dela. Mestre, foi inventado. Quem é o computador cabrinha? Eu sei lá quem é essa. Ela foi inventar essas conversas. Ela que foi inventar. Você inventou. Você inventou mesmo essas conversas. Você conectou o atleta. Não tá mentira não. E você, como é bicho? Eu fui fazer um negócio, tá, Bilu? Um trabalho lá. Um trabalho no computador dela emprestado. Ai, tu é juvento. Tu deixou conectado. Chegando conversa. Nem meu não. Nem atleta eu tenho. Nem atleta eu tenho. Nem atleta eu tenho. Nem atleta. Eu acho pouco. Vamos arrancar as portas. Bota as suas de moio. Bota as suas de moio. Bota as suas de moio também. Porque se você aprontar, eu pego você de jeito também. Abre o atleta para cima de mim. É porque eu já sei. Você fica achando gracinha assim. Mas eu já sei. Essa é de moio. Pode deixar, minha princesa. Pode deixar. Oxe. Ficou zero o tanquinho. Ficou zero. Oxe. Você é um amor de pessoa, homo. Oxe. Para você eu lavo até as roupas. Eu lavo até as roupas. Olha. Pensa em uma vizinha que deu certo aqui na rua da gente. Não, minha princesa. Não vai ter dor de cabeça não. Olha. A máquina já está zerada. Eu já arrumei. E tem mais um. Eu vou estar lá para você, meu anjo. Você merece tudo de bom. Merece tudo de bom. Vou estar lá. E se você quiser eu lavo até as suas roupas. Eu lavo tudo. Viu, princesa? Estou chegando aí, meu amor. Maravilha. Que amigo todo é esse? Eu queria entender que vizinha era essa que a gente está comentando. É marcando para a sua roupa. Eu vou acertar. Eu vou acertar. Eu vou acertar. Na hora que precisar eu estou acertando para você, meu. Pô, rapaz. Isso mesmo é coisa. Esse negócio vai ficar gelando. Igual um condicionador. É. Não sei o que é, rapaz. Oxe. Oxe. Ele não vai precisar. Ajeitado. Calma aí. Calma aí. Deixa eu passar para a minha. É isso mesmo, minha querida. Quando precisar de mim, estou junto com você aí, viu? Fazer todo o serviço para você. Não me dá nem um tiquinho de satisfação. E eu não estou entendendo nada. É. Foi-se embora. Foi-se embora. Foi-se embora. Eu queria saber onde é que está a manhinha que não está vendo uma coisa dessa. Não. Olha. Fique sossegada que eu estou chegando com a escada. Não invente subir no teado, não. Que você nunca subiu em teado, minha vizinha. Ei, ei, ei. Olha. Eu vou chegar aí. Vou colocar para funcionar. E aí, Chiquinha? E aí? Eu vou colocar para funcionar. Vou botar mais de mim canal para funcionar aí. Mil canal? Pode ficar sossegado. Não, minha filha. Olha. Vizinho. Tem que ajudar um ao outro. O que é que nós... Tem que ajudar, minha querida. Eu vou ajudar você agora. Vou colocar... Mil canal? Não. Desconsegada. Cadê a moleque? Cadê a moleque que estão vendo isso? Eita, mas se manha chega agora. Eita, mas não ia prestar não. Olha. Dá para ver... É aquela lá. É. Tá começando só? O que é? O que é, Chiquinha? 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 Parece que é aquela vizinha nova que chegou. Tá vendo aquela lá? É. E ela tá vendo o que com o Marconi? Não sei. Ela chegou agora. Aí tem as cor da mudança lá. Aí tem umas cor para ajeitar. E os maridos foram lá ajeitar. Eu não acredito não. Olha onde Bill tá. Em cima, em cima da mulher. Não, aquilo é Zé que eu tô vendo lá. Eu fiquei até sem fôlego. Aquilo é Zé, Milu? É. Mentira que aquilo não é Zé. Marconi. Marconi, Marconi. 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 Eu tô tendo uma coisa. Não, você não vai ter coisa não. Mas vamos lá e juntinho a ele. Não. Não, a gente vai esperar. É daqui. Vamos esperar, né? Tá ficando sem fôlego. Eu vou pegar ele com a Zulé. Calma. A gente vai esperar daqui. Se eu for lá, eu desço ele, eu vou esperar. Eu vou fazer um estrago tanto entre as pessoas que tiver. Vamos esperar. Tu vai me pagar. Vamos esperar. Agora. Vamos esperar. Tá bom. Você não pede que tu me esperar não, seu filho. Fala, meu pai. Fala, minha nossa senhora. Para, Billu. Deixa ele chegar primeiro. Eu tô nervosa. Eu tô nervosa. Eles vão chegar. Não, eu tô calminha. Calminha eu tô. Quando ele chegar. Eu vou apiar ele. Eles tão vindo. Eles tão vindo. Muita calma nessa hora, hein. Tô sem fôlego. Calma. Calma. Ai, ai, ai. Chegar, bonitinho. O que foi? O que foi? Vem aqui. Você tá mais perto. O que foi, Billu? Chega mais perto. Tá com medo? O que foi, Billu? Pra cima, Billu. O que é isso, Billu? A casa tá lá. Tá aquele jeito. E eu ainda fiz uma sujeirinha extra. Joguei um suquinho assim no piso. Pra você ir arrumar. Depois você vai saber. Outra coisa. O piso eu quero encerar. Eu quero ver minha cara no chão assim, ó. Mas eu não sei fazer isso, não. Aprende. Agora é agora. Agora é a hora. E você, seu Zé, vem aqui. Vem aqui. Vem. 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 Tá vendo aqueles barcos arredondas daquelas plantas lá? Você vai limpar todinho. Fazer aquele coxinho que faz assim arredondas da planta, ó. Bem fundo. E encher d'água. Carregando no balde que na torneira não tem água, não. Agora eu vou fazer. Porque eu vou pegar seu pé do vidro. Vou fazer um estrago tão grande. Eu não sei se vai sobrar alguma coisa pra mim. Volta aqui, vai. E vai logo. Volta aqui. Vai logo. E você? Tava na casa da vizinha. Eu não tava em campeão não, Billu. Não? Não. Eu vou lá piar você. Eu não tava não, Billu. Eu sou marreta, menino. Marreta. Marreta. Marreta, menino. Marreta, menino. E sai o que se faz com o cabo sacado. Depois não. Vai logo. Vai logo. Ô, Billu, me dá esse negócio aí.